Vou conversar agora com a presidente do PROCON Goiânia, a Carolina Pereira, que está comigo. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Olóres. É um prazer estar aqui com vocês na Record. Prazer é nosso. Presidente, nós como consumidores, independente de guerra, independente da situação, quando fala de combustível, a sensação é que não dá em nada essas fiscalizações. Elas dão em quê? Para quem tem aquela dúvida sobre toda a vida, a vida inteira, a gente acompanha fiscalização, acompanha monitoramento, mas parece que as coisas não funcionam como a população queria. Qual é o foco? O que vocês já encontraram até agora? Olha, Olóres, ontem mesmo nós já autuamos mais de 10 postos de combustível aqui em Goiânia, com o preço, o reajuste indevido. Essas empresas, elas são autuadas, elas têm o prazo para fazer uma defesa. A gente vai analisar a causa desse aumento, se eles tiverem justificativa, nosso jurídico vai ver, mas se não tiverem justificativa, elas serão multadas em um valor entre 811 milhões de reais aí. Agora, essas empresas que foram autuadas aí, o que vocês encontraram? A gente encontrou o preço do combustível acima do normal, um preço que tinha aumentado, sendo que ainda existia estoque com preço anterior ao reajuste da Petrobras. Inclusive, teve um dos estabelecimentos em que nós estivemos, em que os funcionários do posto estavam correndo e escondendo combustível com preço antigo, para já vender o combustível com preço novo. Então, a gente viu também questão de postos se recusando a vender aquele combustível para o consumidor. Isso é uma... afronta ao direito do consumidor e ao direito do consumidor goianiense. Então, quer dizer, o posto fingiu que não tinha combustível para segurar o combustível que comprou mais barato para vender mais caro. Exatamente. E isso aqui em Goiânia a gente não vai aceitar. E aí é bem na cara, né, presidente? Porque, por exemplo, eu vi posto ali em Campinas vendendo um dia R$ 6,38, no outro dia R$ 7,29, R$ 7,49. Aí não tem uma explicação antes de comprar mercadoria nova, não tem justificativa para esse aumento, né? Não tem, porque é o seguinte, Aloares, o fornecedor pode subir o preço do combustível ou do produto dele, só que o Código de Defesa do Consumidor, ali no artigo 39, ele fala o seguinte, que é proibido o aumento abusivo e o reajuste sem justa causa. Então, esse fornecedor, ele vai ter que explicar para o PROCON por que ele subiu esse preço. O que aconteceu? Ele teve aumento dos funcionários? Ou ele teve aumento do aluguel? Ou ele teve aumento de imposto? Ele vai ter que justificar por que ele subiu o preço. Agora, por mais que as entidades que representam os postos neguem essa informação, é muito nítido que existe uma espécie de um acordo, né? Porque os preços são muito parecidos, né, presidente? Isso, e a gente verifica também, lógico, a gente visita em vários estabelecimentos, tem muitos estabelecimentos andando corretamente, seguindo o Código de Defesa do Consumidor, porém tem aqueles ainda que querem sapatear ainda mais em cima da nossa população, que já está aí tão sofrida com essa crise econômica que a gente está vivendo. Isso é um absurdo. Presidente, a gente está vivendo um momento de instabilidade por causa de guerra, aumento de dólar, essa coisa toda. Nesse momento, um boicote do consumidor seria mais interessante para frear o preço, ou seja, ao invés de encher o tanque, a gente colocar menos, ou seja, forçar isso aí, ou antecipar e encher para não pegar um preço mais alto na frente? Olha, a gente está vivendo um momento difícil, Lolares, e é um produto que a gente não pode ficar sem, né? Então, corre o risco, às vezes, do consumidor abastecer um pouquinho e aí, por conta de guerra, às vezes, alguma refinaria, alguma coisa, sobe o preço novamente da Petrobras e aí o combustível aumenta. A gente não sabe qual vai ser essa variação de preço nos próximos dias. Presidente, outra informação, a senhora cuida do PROCON Goiânia, mas a gente que viaja muito, qual a lógica para um combustível lá em Séries, a quase mais de 200 quilômetros daqui, ser mais barato que Goiânia, se tem o transporte, se o caminhão vem aqui em Senador Canedo, vem aqui no Jardim Novo Mundo para buscar esse combustível e leva lá para Séries, lá para o interiorzão de Goiás. Qual é a lógica do dono do posto, lá a 200 quilômetros, vender até 20, 30 centavos mais barato que Goiânia? Vocês já tentaram entender isso? Olha, Loares, realmente a gente tem que fazer uma conta aí do valor dos impostos naquela cidade, do valor do transporte, do frete, porque nós do PROCON realmente a gente não entende essa lógica de aumento de preço e a gente combate aí o cartel, que é chamado cartel, que é aquela monopolização dos preços, tudo no mesmo nível. Aqui em Goiânia, a gente tem analisado muito isso, a gente tem uma equipe de pesquisa e cálculo que tem feito vários trabalhos em cima disso para não deixar isso acontecer. É uma situação realmente preocupante, né? Eu quero agradecer a Carolina Pereira, que é presidente do PROCON Goiânia e eu confesso que eu não sei se a gente faz um boicote aos postos, coloca menos combustível ou se a gente enche logo o tanque, porque amanhã pode ter mais caro. A gente está realmente numa encruzilhada. Presidente, boa tarde, bom final de semana. Obrigado aqui pela participação no Balanço. Boa tarde, eu quem agradeço muito, o LOARES, o PROCON Goiânia está sempre à disposição da Record. Muito obrigado aí, viu?